Legal, chegando mais um pra turma coxir Chama-se o Som da Noite Tonight Tonight É assim ó Som da Noite 2016 DJ Wilson Grady O que toca é você O que toca é você And this what you came for Don't you wish you came more A viola titanique O ponte forte dos regeiros No fim de semana Aí eu só venho pra turma da turma da Barra de São Miguel Que custe de Deus o leite, nosso amigo Netinho Roots E a turma da Barra de São Miguel DJ Wilson Leite Pra arrancar e nascar a tampa Olha o show da noite, tudo É a gravação de fim de ano da turma de São José da Laje Gravado no formato de Luiz Paixão José Ventus DJ Wilson Leite, lugar fofo do rec É tudo novo, tudo nosso É nóis que dá, é nóis que manda I don't wanna brag I'm being the best you've ever had I don't wanna brag I'm being the best you've ever had Yeah, yeah Oh, girl I'll be the best you've ever had Yeah, yeah Smooth face For my ladies, yeah The best you've ever had Yeah Oh, 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 oh Pra arrancar e lascar a tampa Ha, 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 ha Tô